Ser pai de trecho, ser pai de trecho é saber que a distância vai te machucar sempre. Ser pai de trecho é saber que os seus filhos vão crescer e você não vai ter a oportunidade de acompanhar o crescimento deles de perto. Ser pai de trecho é colocar o seu casamento à prova e saber que a distância pode acabar com ele. Ser pai de trecho é passar o dia inteiro no sol e se submeter a portas fechadas, a humilhações, a trabalho árduos, tendo muitas vezes que se adaptar à cultura do local, mudança extrema de clima e ante outros. Ser pai de trecho é sair para trabalhar todos os dias, ou talvez um dia por mês saindo para trabalhar, expondo sua vida ao risco, sem saber se vai voltar para casa. Mas saber que temos a responsabilidade e a obrigação de trabalhar com segurança. Ser pai de trecho não é para quem quer, e nem para quem pode, e sim para quem precisa. Ser pai de trecho, muitas vezes, apesar de tudo, a gente ri, brinca, se diverte, ganha dinheiro, para trazer um pouco mais de conforto aqui nos alunos. Mas o pensamento principal sempre está voltado a um dos maiores objetivos, que é o bem-estar dos filhos. Nós nos orgulhamos muito pela capacidade de lidar com situações adversas e com o turbilhão de sentimentos que nos atormentam muitas vezes e nos tiram a paz. Somos fortes, somos verdadeiros e somos, acima de tudo, aqueles que amam o que fazem. Essa é a minha homenagem a todos os pais guerreiros, pais e famílias que vivem no trecho, que vivem na estrada, nessa luta pela sobrevivência de todos os que nos amam e que a gente ama. E pela sobrevivência, todos os dias, parabéns para todos nós e que Deus possa abençoar sempre. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.